E só pra gente fazer o gancho, né, quais são os colaterais mais perigosos que o pessoal tem que ficar de olho? Eu começo por um, né, o hematócrito, né? Ah, esse aí, sem dúvidas é o mais relevante, cara. O hematócrito, ele aumenta, é o aumento das células vermelhas da viscosidade do sangue. Esse aumento, cara, facilmente vai, pode causar ali o aumento da tua pressão cardíaca. Além de não aumentar a pressão cardíaca, por consequência, pode causar ali um problema vascular em você, né, um problema venoso. Então, pô, cara, imagina, tu ter uma adaptação vascular, um defeito numa válvula, porque você não cuidou do hematócrito. Um bagulho simples que você faz o exame de 30 conto e sabe se tá alterado. É, até me mata. E aí, você resolve com uma simples sangria. Sim. Então, isso, dá pra resolver de outra forma? Não, não dá, corta o braço, aí tu deixa o sangue sair. É sangria, tem que fazer hemodiluição. Pede pro, é, chegar no médico, ó, hematócrito tá 54, preciso tirar sangue, tio. Tô tomando uns bagulho aí, bicho, você vai me deixar morrer? Ô, meu, eu desculpo, cara, eu pego, compro a bolsa no Mercado Livre e faço em casa. Nossa senhora, tem que ser guerreiro. É, não, faço em casa, cara, vai no banco de sangue, dia 1 de abril, vai no dia 1 de abril que pode. Aí, tu vai lá, tu é um santo, vai lá no banco de sangue, do jeito santinho, doa o sangue. E assim, aí, no final, você faz lá mentir. Brasil, você doou, você fez o que tinha que ser feito. O cara não vai enfiar o sangue e você de volta. Já era. Mas não deixa descontrolar o hematócrito. Tem gente que nunca vai sofrer com isso colateral, cara. Tem gente que não tem problema com hematócrito. Nossa senhora. Mas tem gente que tem. Eu morro de inveja dos que não tem. Eu tenho. Seu sobre facinho. Tem gente que não sobe. E eu, se eu ficar 4 meses, ele começa a alterar. Começa a dar problema, eu começo a sentir dor de cabeça. É, ouça. Perigoso. Então, complicado. Qual outro? Perfil hipítico. Perfil hipítico. Perfil hipítico a longo prazo. É, a pessoa não sente agora, né? Exatamente. Eu tenho um colega que tem 28 anos. Tem uma vida de atleta. E, recentemente, ele parou um pouco. Pegou um negócio lá que tá rolando agora aí. Foi fazer um exame. Tava com uma artéria bem obstruída. Porque 5, 6 anos ia dar pau. Olha. Então, um menino novo. Pô, eu patei um cardífero, mas eu tenho 28 anos. E aí, pô, moleque novo ia ter um problema no coração com 30 e poucos. Né? Uma artéria obstruída. Ia ter um ABC, um derrame, sei lá, um infarto. Sim. Então, pô, imagina. O que que foi? Você conversando com ele, ele falou isso. Perfil hipítico, eu nunca cuidei, cara. Ah, é assim. Muito uso de trembo. Então, tem estudos mostrando que o perfil hipídico bagunçado, ele causa eventos cardiovasculares. Né? Então, o perfil hipídico é muito importante. Fazer aeróbico, cuidar da dieta. Exatamente. O aeróbico melhora o perfil hipídico. É... A dieta, não consumir muita gordura ruim, tá? Tentar suplementar o ômega 3, muito importante, ajuda bastante, tá? A saúde do perfil hipídico. É... O treino, o próprio treino mesmo, o treino, ele ajuda bastante. Sim. Evitar comer muito lixo, né? Você quer comer uma besteira? Come uma vez na semana, cara. Não precisa ficar comendo lixo todo dia, né? Sim. A base da nossa dieta tem que ser comida boa. Comida boa, não só pelas calorias em si, pelo efeito no físico, mas também pela saúde. O perfil hipídico, ele é silencioso, cara. Ele não dá problema tão cedo. Mas quando ele dá, é fatal. Então, tem que cuidar do perfil hipídico. É, e até um negócio que você falou de comida de verdade, né? O último book que eu fiz, é... Eu subi pra 4 mil calorias, depois eu aumentei pra 4,500. E, assim, mano, arroz e feijão, que é uma comida básica. Arroz, feijão, batata, essas coisas. Cara, meu prato ficava cheio de arroz e feijão, porque... Você pode comer arroz e feijão pra caralho, que é pouca caloria, né? Então, se você colocar a comida de verdade na sua dieta, você vai ver que... Por exemplo, no meu caso, 4 mil calorias é comida pra... Nossa, cara, direto acontece. Principalmente mulher. Eu boto a minha quantidade de comida na dieta dela e falo... Não, é muita comida. Eu não vou tentar comer isso, não. Meu Deus do céu. Eu não vou engordar? É a primeira coisa que a pessoa fala. E não, ela perde peso. Ela emagrece, porque comida de verdade é muita comida. Ela faz uma dieta com comida de verdade, é diferente. Você vê que rende muito. É que você vai pegar um Big Mac, o refrigerante, a batata, você vai ver que aí vai dar umas mil calorias. E ainda tá com fome, né? Porque eu, se eu vou no McDonald's, eu como três lanches. É verdade, cara. E aí você fica mesmo com essa sensação. A comida de verdade, ela te dá uma satisfação melhor. A gente tem outras questões também relacionadas ao paladar e tal, que melhora. Quanto menos ultraprocessado, mais você sente o gosto da comida, mais satisfação e prazer você sente dela. Ah, que legal. É, cara. É bem interessante. Então, assim, cuida do perfil lipídico. E muita gente fica preocupada com o fígado, né? Porque... Mas o fígado, assim, é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. Porque ele resolve. Até hoje, eu nunca vi ninguém ter um problema sério de fígado. Exceto casos genéticos, né? Nós temos o cunho genético, né? A pessoa tá programada pra ter um câncer. E aí ela abusa num oral, por exemplo, né? Usa muito oral. Oral, ele tem uma característica mais hepatotóxica. É, o Z7 alfaquilado, né? É, então. Aí você acaba tendo um aumento dessa chance e algumas vezes acontece. Tá? Tumor e tudo mais. Se você tiver genética propensa, você reduz esse tempo de espera do tumor. Mas, pô, se você não tem problema, não tem histórico na família de câncer... Tem que abusar muito, tem que tomar 50 miligramas de alutestim. Não, eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi, cara. Pessoas aí com 400 miligramas de oral por semana e eu não vi alguma alteração importante. Sim. Dá uma alteração, mas nada ao ponto de... E outra, não existe proteção pra fígado. Não existe proteção pra fígado. Fígado nos protege. Ele é um órgão inteligente, ele se regenera sozinho. As taxas tendem a se adaptar sozinhas. Tem que dar tempo, né? É, tem que dar tempo. Utilizar um NAC, talvez, né? Ajuda o processo de recuperação, né? A síntese de glutationa. Aí, beleza, né? Ok. Vai ajudar a recuperar, mas não vai proteger, tá? Então, não adianta. Tu tá, né? Fiando uma faca aqui no braço, tomando de pirona, né? Não dá. Não vai fazer efeito. Sim. Você precisa parar e consertar depois. Mas é bem difícil, ó. Bem difícil. Mas renais também são difíceis, né? Ah, eu nunca vi. Problema renal, acho que é mais pelo uso de diurético, né? Sim, uso diurético e finalizações, né? Finalizações, elas podem despertar algum problema renal. Geralmente, o problema renal, cara, ele tá ligado ao autoconsumo de açúcar, né? De refinados. Tá. Ele tá muito ligado a isso aí. A gente vê a galera que comia muito doce e tal na infância. Geralmente, o pessoal tem mais problema renal. Problema de cálculos e tal. Certo. Porque o processo de filtragem, né? Do corpo, ele acaba acumulando lá o restante que sobra do excesso do açúcar em minerais no rim. Tá. Bem complicado, mas o processo é chato de tirar, né? Porque às vezes você não vai sair na implosão, né? Sim. Mas assim, só nesse caso, cara. Porque de ver acontecer suficiência renal é bem difícil. Tem que abusar muito de diurético, cara. Abusar muito. Diurético é um bagulho que não dá pra utilizar, assim. E não tem necessidade, né? Só uma finalização e se necessário. Se necessário, cara. Porque chegar seco, nem possível. Eu já vi excelentes finalizações que o cara não precisou usar diurético. Ou às vezes dá pra tomar um chá de cavalinha. É justamente um diurético natural, assim. Que também deve ser levado a sério, né? Não adianta você achar que você vai tomar um direct. Ah, é natural. Cara, pera lá, né? Não é bem assim. É sim necessário no momento oportuno. Sim.